Este programa é patrocinado por... Vimos televisão com os Google Glass na Vodafone e vamos explicar-lhe como pode poupar muito dinheiro na sua fatura de telefone. Bem-vindos a mais um Exame Informática. Este programa começa com a aplicação Live on TV de Vodafone. Vamos agora perceber como é que esta app permite que, por exemplo, com um smartphone, eu possa fazer vídeo em tempo real que é mostrado no televisor aí de casa. Esta aplicação também funciona com os Google Glass. A concorrência entre os operadores que fornecem serviços de televisão continua muito ativa. A aposta em novos serviços é determinante para a diferenciação entre as empresas. A Vodafone desenvolveu uma nova tecnologia que permite partilhar vídeo em tempo real a partir de um smartphone ou tablet diretamente para o ecrã do televisor da sala. É um serviço que acaba por reunir o melhor de dois mundos, que é o mundo da televisão em casa e o mundo dos smartphones e tablets, portanto, da mobilidade. E o que é que eu consigo fazer com a Live on TV? Eu e qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo, desde que terem uma ligação à internet no seu smartphone ou tablet, conseguem enviar em direto, portanto, filmar em direto no seu smartphone ou tablet, tudo o que a câmera do seu equipamento está a capturar. E envia-a diretamente para a televisão da Vodafone, para que os seus amigos, os seus familiares que estão no conforto da sua sala de estar consigam ver os vídeos em direto, que lhes estão a enviar nesse momento. Portanto, permite fazer uma partilha das minhas experiências usando o vídeo que liga o mundo da mobilidade com o mundo da televisão. A experiência é bastante fluida e a aplicação Live on TV está disponível para iOS e Android. Aliás, até é possível usar os óculos da Google para mostrar uma experiência na primeira pessoa a quem está em casa. Este serviço funciona sobre qualquer rede, mas só é entregue aos clientes dos serviços de televisão da Vodafone. O Live on TV é de tal forma inovador que a subsidiária portuguesa já tem um pedido de patente efetuado. Tipo agora para conhecermos esta máquina da Sony. Não permite que mude de lente, mas a objetiva incluída é muito versátil e vai ajustar-se à maioria das situações fotográficas. Esta CyberShot é uma câmera que se posiciona entre as máquinas profissionais e as compactas de utilização mais simples. É, portanto, uma câmera para fotógrafos amadores que procuram um modelo que lhes ofereçam um maior controle sobre o processo fotográfico. E falo bem, já que apresenta um vasto leque de funções manuais e semi-automáticas. Mas o melhor desta câmera é, sem dúvida, a objetiva muito polivalente que tanto permite captar uma paisagem ampla como um pormenor distante. A velocidade de focagem automática é elevada em valores de zoom reduzidos e quando há muita luz ambiente, mas torna-se lenta e, em alguns casos, pouco precisa quando recorremos a grandes zooms, sobretudo quando o motivo está pouco iluminado. O visor eletrónico, apesar de não ser muito grande, apresenta uma boa qualidade e é rápido. O mesmo se pode dizer do ecrã LCD, que, infelizmente, não é tátil. A existência de Wi-Fi facilita a partilha de imagens e até permite o controle remoto da câmera via smartphone ou tablet. Em suma, esta CyberShot é uma câmera que tanto se adequa ao pai de família como ao turista que procura uma máquina para todo o tipo de utilização. Se quer começar a controlar melhor a atividade física, uma Smart Band pode dar uma grande ajuda. Esta VivoFit, da Garmin, é pequena, leve e bastante confortável. Pode usá-la discretamente, no dia-a-dia, e controlar se está a dar os passos necessários para ficar em boa forma. As calorias também são contadas. Isto tudo é mostrado no pequeno ecrã que nunca se desliga. E até faz sentido. Se esta pulseira vigia a atividade do utilizador continuamente, convém que não fique sem bateria a meio de uma corrida. A Garmin diz que a VivoFit pode estar ligada durante um ano. Infelizmente, este ecrã não é retroiluminado, ou seja, à noite tem de usar uma luz adicional para conseguir ver coisas tão simples como as horas. E esta pulseira também controla o sono. O sensor de movimento dá um relatório consoante as vezes que se mexeu durante as horas que dormiu. Por Bluetooth, a pulseira comunica com o smartphone, onde existe uma aplicação que registra de uma forma muito gráfica todos os dados para que os possa comparar ao longo do tempo. Infelizmente, não há altímetro ou GPS integrados nesta pulseira. Queres dizer que a fiabilidade das distâncias percorridas pode nem sempre ser a mais correta. Em conclusão, esta VivoFit é uma smartband com uma relação qualidade-preço interessante, mas apenas para os mais curiosos. Para controlar a atividade física com mais precisão, é necessário investir num relógio desportivo com mais tecnologia. Tenho a certeza que já teve uma surpresa desagradável quando recebeu a conta do seu telemóvel. A terminar este programa, vamos deixar-lhe uma dica muito valiosa. Vamos explicar-lhe como pode manter debaixo de olho a fatura de dados do seu smartphone e até receber alarmes quando estiver quase a ultrapassar o limite fixado. Já sabe, pode sempre acompanhar-nos na revista, na internet, em examoinformatica.pt e, claro, no seu tablet de eleição. Infelizmente, nem todos temos tarifários limitados, tanto em termos de chamadas de voz como, mais importante, devido aos custos, em termos de dados. Felizmente, na maioria dos sistemas operativos atuais, já podemos controlar de algum modo o que gastamos. Vamos usar como exemplo o Android, que é o sistema mais utilizado. Claro, dependendo da versão, este processo pode ser ligeiramente diferente, mas, em definições, podemos encontrar aqui uma zona onde é possível alterar a utilização de dados até impor alguns limites aos dados que consumimos e, mais especificamente, até discutirmos quais as aplicações que podem usar os dados. Se tem um operador nacional, o mais provável é que também possa instalar uma aplicação, uma app, do seu próprio operador. E, deste modo, podemos controlar exatamente as medições que os operadores fazem, não só em termos de dados, mas também em chamadas de voz. Acaba por ser mais interessante usar a app do operador porque, e já sabemos disto da nossa experiência, nem sempre a forma como o sistema operativo mede o consumo é exatamente a mesma que o operador utiliza. Portanto, o melhor, se possível, é usar a app do operador. Este programa foi patrocinado por mais Firstly, segundo o aga, eai, eai 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 Eai